A Amazônia e a preservação do meio ambiente estão entre os destaques da mensagem que o presidente Jair Bolsonaro deve levar do Brasil para o mundo durante a Assembleia Geral da ONU. Proteção ao meio ambiente, fontes de energias renováveis e desenvolvimento econômico sustentável são alguns dos temas que o Brasil deve levar à Assembleia da ONU. Segundo o ministro do meio ambiente, o Brasil é um país que tem bons exemplos para mostrar ao mundo. O Brasil tem um excelente histórico de preservação ambiental. Um país que preservou 84% do seu bioma Amazônia, tem 60% da sua vegetação nativa nos seus seis biomas em todo o país preservados. Nós temos um código florestal que é exemplo de norma de ocupação ambiental para o mundo. O governo brasileiro vai apresentar ainda prioridades da nova política ambiental, aliar preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico. A expectativa é levar oportunidades para 20 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. O governo tem muita coisa importante para mostrar, não só as reformas econômicas que o Brasil tanto precisava e o governo está fazendo. E não há recursos para cuidar do meio ambiente se você não tiver um ciclo de prosperidade econômica, enfim, recursos para poder prestar esse importante serviço ao mundo. A defesa da soberania brasileira na região amazônica também deve ser ponto importante para o governo nas Nações Unidas. Para os 193 países que participam dos debates, o Brasil vai mostrar ações como a presença das Forças Armadas nas fronteiras e no combate ao desmatamento na floresta. Entre as últimas medidas está a Operação Verde Brasil, que combate incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Em menos de um mês de trabalho, mais de 10 milhões de reais em multas foram aplicadas por crimes ambientais e quase 500 focos de incêndio foram contidos. As Forças Armadas dão sempre para o Brasil, para a população brasileira, uma resposta muito rápida. O resultado já no final de agosto e início de setembro, com a operação, já caíram bastante os números em relação a possíveis focos de incêndio.